Para você que quer conhecer melhor toda a esportividade da Yamaha R3, confira o vídeo e descubra por que ela é moto super esporte para todos os dias. Pilotar a nova R3 é viver a sensação de velocidade e adrenalina que só uma autêntica moto esportiva Yamaha pode oferecer. Ela ainda vem com 4 anos de garantia. Totalmente remodelada, a R3 está com visual ainda mais aerodinâmico. Mais rápida e com melhor ergonomia. Uma moto com alta tecnologia que carrega o DNA das super esportivas da família R da Yamaha, além da área R1 e a nervosa R6. Com o consagrado motor de 321 cilindradas, concebido para trabalhar com alta performance e eficiência, tem especificações técnicas que valem a pena conferir. O motor da R3 desenvolve 42 cavalos, 3,02 kgfm, 2 cilindros em linha 4 tempos, duplo comando DOHC, arrefecimento líquido, 4 válvulas por cilindro, alimentação por injeção eletrônica, pistões forjados em alumínio, cilindro com tecnologia Diazil e Yamaha, sendo 80% de alumínio e 20% de silício, tudo para garantir menor vibração, melhor dissipação de calor e ganho de performance. E sabe qual o resultado de tudo isso? Aliado ao baixo peso, aceleração incrível, muita potência, prazer na pilotagem. A nova R3 conta com um poderoso sistema ABS de série, tanto na roda dianteira como na traseira. O sistema de freios ABS na dianteira é composto por um disco ventilado do tipo flutuante, com diâmetro de 298 milímetros e pinça de duplo pistão. Na traseira, o conjunto é formado por um disco ventilado de 220 milímetros e por uma pinça com pistão único. Na prática, eles permitem frenagens em curtos espaços. A tecnologia ABS evita o travamento das rodas em frenagens de emergência ou em condições de baixa aderência do piso, como em dias de chuva ou asfalto sujo, minimizando o risco da derrapagem da moto. E olha só, pra você frear a moto com total segurança, fica a dica. Sempre que possível, use os freios dianteiro e traseiro simultaneamente, evitando acionamentos bruscos. Suas rodas em liga leve chamam a atenção, por serem largas, o diâmetro de ambas é de 17 polegadas. A largura na dianteira é de 2,5 polegadas e na traseira de 4 polegadas. E vem com pneus nas medidas 110-70-17 na dianteira e 140-70-17 na traseira. A R3 vem com novos faróis em LED, muito mais eficientes e bonitos, além de novas luzes de posição também em LED. Um conjunto ótico que, além de valorizar seu desempenho aerodinâmico, garante excelente capacidade de iluminação em qualquer condição climática. E tem útil em ultrapassagens e cruzamentos, dando mais segurança para o condutor, que não só enxerga melhor, como é mais facilmente percebido por outros veículos. Mesmo uma super esportiva pode ser muito confortável. Na nova versão da R3, o tanque de combustível, mais baixo e largo, permite que você se posicione melhor atrás do para-brisa, reduzindo a resistência e o arrasto. O encaixe das pernas também melhorou, aumentando o apoio do piloto nas curvas. Para colocar o conforto sempre à frente, a R3 vem com uma nova suspensão dianteira invertida, que oferece maior controle e estabilidade na pilotagem. Perfeita para os pilotos que adoram curvas. Na traseira, a suspensão utiliza o sistema monocross com balança assimétrica em aço. Amortecedor único com sete regulagens. Você pode deixá-la da maneira mais apropriada para o seu estilo de pilotagem e condições de pista. Para aquela pilotagem mais confortável do dia a dia, o ajuste indicado é deixar a suspensão mais solta. Agora, se você valoriza uma pilotagem mais esportiva, o ponto indicado é ajustar a suspensão de maneira mais rígida, preparada para deixar a moto mais estável. Para fazer o ajuste da pré-carga da suspensão traseira, é bem simples. Utilize a ferramenta de ajuste da suspensão. Posicione a ferramenta na horizontal, bem aqui, nos dentes onde a ferramenta se acopla ao amortecedor. Depois, gire no sentido horário para deixar a suspensão mais rígida. E se girar no sentido anti-horário, vai deixar a suspensão mais macia. Desenvolvida com a mais alta tecnologia em túnel de vento, sua arrojada carenagem reduz a turbulência da moto, proporcionando a sensação de leveza, equilíbrio e agilidade. Isso sem falar do seu chassi, que é do tipo diamante. Sendo leve e compacto, sustenta o melhor equilíbrio entre força e rigidez, garantindo uma pilotagem esportiva, ágil e com muita estabilidade, graças à perfeita distribuição de massa entre o eixo dianteiro e traseiro. Com linhas super esportivas, inspiradas na velocidade e agilidade das motos de competição, o design da R3 se destaca nas pistas do dia a dia. Sedutora em todos os detalhes, a R3 vem com uma frente agressiva e para-brisa com design aerodinâmico. A mesa superior também foi modernizada, herdando o mesmo conceito de design de suas irmãs super esportivas maiores. Traz ainda o arrojado escapamento, no tipo 2 em 1. Além do duto de entrada de ar em forma de M, inspirado na YZF-R1M do multicampeão Valentino Rossi. E vale lembrar que a carenagem da R3 tem espaço para aplicação de números de corrida. Com um design moderno, o novo painel da R3 é totalmente digital, tornando seu visual mais limpo e de fácil leitura. E o melhor, ele é super completo. A moto é a única da categoria que possui a tecnologia Shift Light, luz indicadora de tempo de mudança de marcha, usada em modelos de alta cilindrada, que indica que a rotação para a troca de marcha foi atingida. Este recurso pode ser ajustado para uma pilotagem esportiva, normal, ou mesmo para economizar combustível. Vamos ver como é fácil ter acesso aos comandos e todas as funções deste moderno painel multifuncional. Esse é o Contagiros, que alinha o funcionamento do motor e da marcha correta para cada situação. Aqui temos o Velocímetro, que mostra sua velocidade. Aqui fica o Indicador de Marcha, que mostra qual a marcha que está engatada. E aqui fica a Shift Light. Para ajustá-la, basta seguir uma breve sequência. Primeiro, segure pressionando o botão Select, gire a chave e então escolha a configuração da luz. Pode ser luz contínua, intermitente ou desligada. Depois, escolha a rotação desejada para o acionamento da luz. Por exemplo, 7000 RPM. E então, escolha a rotação desejada para o apagamento da luz. Temos aqui o Odômetro Total, que apresenta a quilometragem total percorrida pela moto. Este é o Odômetro Parcial, ou Trip 1. Apresenta a quilometragem percorrida a partir do momento que o piloto zerar essa função. Para zerar, basta manter o botão Reset apertado. Já a função Trip 2 é semelhante à Trip 1. O piloto pode medir dois tipos de viagens diferentes. Por exemplo, em Trip 1, medir a quilometragem de uma determinada viagem. E em Trip 2, medir a quilometragem da semana. Para zerar, basta manter o botão Reset apertado. Aqui temos o Oil Trip, para avisar o momento de troca do óleo lubrificante. E não se esqueça de zerar esse dispositivo após a troca do óleo. Essa é a função Lave, que mostra a média do consumo. Aqui fica o marcador da temperatura do líquido de arrefecimento. Aqui temos o relógio. Para ajustar, segure os botões Select e Reset por 2 segundos. Depois, o botão Reset altera os números. E o Select, você seleciona hora ou minuto para ser ajustado. Por fim, aperte o Select para confirmar seu ajuste. Ajustar e programar os comandos do painel dessa moto é muito fácil. Com o novo design, o tanque ficou mais largo e mais baixo. Mas essas evoluções não alteraram sua capacidade, que mantém os 14 litros e apresenta boa autonomia. Ideal para você realizar os deslocamentos na cidade, assim como a liberdade das estradas. E lembre-se, a sua R3 deve ser abastecida somente com gasolina. A Yamaha faz tudo para você ficar despreocupado. Por isso, a partir de agora, a R3 2020 passa a ter 4 anos de garantia. E conta ainda com vários benefícios, com uma exclusiva revisão preço fixo. Onde você sabe exatamente quanto vai pagar da primeira à sétima revisão. E ainda tem mão de obra gratuita nas duas primeiras revisões. Ideal para quem gosta de se programar e ter muitas vantagens. Garantindo economia, transparência e a valorização da sua moto. Nada melhor do que pilotar uma moto super esportiva. E a R3 foi desenvolvida para você fazer bonito, com mais segurança, conforto e agilidade. Tudo com muito estilo e tecnologia. Yamaha R3, a super esporte para todos os dias.